Você acompanhou com a gente ontem aqui no Paraná TV, a polêmica numa escola estadual de Maringá. Lá quem chega atrasado é proibido de entrar na escola. A decisão da diretora divide opiniões, mas apesar de polêmica, a medida já começou a surtir efeito. Os alunos já sabem, bateu o sinal, o portão fecha. Agora praticamente todo mundo respeita o horário. E vale até aquela corridinha, pra não ficar pra fora. Agora tem que correr, né, pra conseguir entrar. Então, tem que correr, porque o portão tá fechando sete e meia em ponto, né, às vezes a gente acorda atrasada. E, às vezes, nem consegue chegar. Agora tem que entrar. Mas ainda tem alguns atrasadinhos. Aí, pra entrar, a justificativa é analisada. Perdi meu ônibus de manhã, eu trabalho de noite, aí tem dia que eu tô muito cansada. Daí, agora perdeu o ônibus, será que vai entrar? Não sei, vou ver agora. Eu acho que a questão do ônibus, a questão do trânsito, tudo isso, nós temos que nos organizar, pra poder respeitar o horário da escola. Com a nova norma, a realidade do colégio agora é diferente. Pátio vazio e salas de aulas cheias, já no primeiro horário. Nós tínhamos um atraso relativamente, em torno de 15%, mais ou menos. Hoje tá praticamente zero. Com os alunos chegando no horário correto, o aproveitamento desse tempo da aula, ele é praticamente total. Se na escola o aluno precisa cumprir o horário, nas empresas não é diferente. A responsabilidade e a disciplina são ainda mais cobradas. Nessa cooperativa, onde trabalham mais de 2 mil pessoas, quem chega atrasado 15, 20 minutos, não leva advertência. Mas precisa compensar e ficar até mais tarde no trabalho. A empresa valoriza tanto a pontualidade, que lançou um projeto pra incentivar os funcionários. Quem chega no horário, ganha prêmios. Tem premiação, bicicleta, micro-ondas. Então aprenda a disciplina de não atrasar desde a escola. E chega no trabalho, com certeza, com essa característica positiva em você. Melhor lição, né? Aprender desde a escola, quando a gente estiver trabalhando, não vai ter problema. Vão se encher de prêmios. Muitas pessoas, né, Erivelto, muitos telespectadores, mandaram e-mails pra gente comentando esse assunto. Porque, na maioria, pais, professores, também pedagogos, falando sobre a importância da disciplina, do aluno chegar no horário, até para o benefício dele mesmo, né? Pois é, e vamos ver como ficou o resultado da nossa pesquisa, nós fizemos ontem aqui no Paraná TV. Das pessoas que telefonaram para o nosso portal de voz, mais de 63% são a favor de que os alunos atrasados na escola não devem ser mandados de volta pra casa. E quase 37% são contra. Obrigado a você que colaborou com a nossa pesquisa. Bem... 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 Bem...